Fui mais um caminhão chegando no Maranhão com o gado Olha que te sapatou o pau dourou e hoje nóis volta a pegado Batendo o pé de serra embaixo do Juazeiro Foi fechando na prazinha, carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem cola de Nós engolindo canetira, coxo com dois e farra Na cidade é bom, praia paga de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada O farra na cidade é bom, praia paga de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada, é vaquejada Olha que te sapatou o pau dourou e hoje nóis volta a pegado Batendo o pé de serra embaixo do Juazeiro Olha que mexendo na prazinha, carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem cola de Nós engolindo canetira, coxo com dois e farra na cidade é bom, praia paga de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Que é vaquejada, é vaquejada O farra na cidade é bom, praia paga de balada Mas minha vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Que é vaquejada, que é vaquejada Que é vaquejada, é vaquejada Olha lá, são Marquinhos da Integral Mix Alô, Belento, os homibos de boi Melhor ração do Brasil, a ração dos campeões A galera do interior é diferenciada Tem gata de raqueiro, é diferente dos vingados de campo, sala e se garar É vaquejada, é vaquejada Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com outros dramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Foi na pegada do gordinho Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você e mais ninguém Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos a igreja dos estranhos E vamos continuar assim também Também quero esquecer suas manias Seu amor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em mais ninguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer suas manias Seu amor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar pra ficar bem Vou tentar buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também O seu cheiro e os seus olhos castanhos Foi na pegada do rio O seu cheiro e os seus olhos castanhos Essa força foi desilusão amorosa Paixão é coisa perigosa A boca errada pode ser pior que a hora Essa força tipo essa que eu te falo Foi por causa de a vaqueira Que me derrubou do cavalo Se o banco me tomar meu paredão Eu vendo meu carro Eu ando a pé Mas não deixo de ouvir Meu Zé Ravalho Se a bebida atrapalha a minha saúde Eu largo a saúde Se alguém me ama Ou dá minhas vaqueiras Ela se mude A minha saúde A gente é hit Tem que respeitar a careca do meu parceiro O meu irmão Tiri O homem de 40 se vai Carina Péclas CDS Essa força foi desilusão amorosa Paixão é coisa perigosa A boca errada pode ser pior que a hora Essa força tipo essa que eu te falo Foi por causa de a vaqueira Que me derrubou do cavalo Se o banco me tomar meu paredão Eu ando a pé Mas não deixo de ouvir Meu Zé Ravalho Se a bebida atrapalha a minha saúde Eu largo a saúde Se alguém me ama Ou dá minhas vaqueiras Ela se mude Olha se o banco me tomar meu paredão Eu vendo meu carro Eu ando a pé Mas não deixo de ouvir Meu Zé Ravalho Se a bebida atrapalha a minha saúde Eu largo a saúde Se alguém me ama Ou dá minhas vaqueiras Ela que se mude 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 Então, eu vou dar minhas vaqueiras Ela que se mude Ela que se mude Eu ando a pé Me escabriado e botando os cabezos, e correndo dela Alô, Vinícius 2, alô, meu parceiro, meu irmão, o Guilherme O Badi Oscar, bagueiro de ferro e dos iguais, ele que manda a cela do Playboy Boa Se me quiser, vai ser do meu jeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeita a profissão, botando o pôr no chão, seja o que Deus quiser Se me quiser, vai ser do meu jeito, respeita o defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeita a profissão, botando o pôr no chão, seja o que Deus quiser Nós é vaqueiro, corre por e nós é foda, defendendo a nossa origem, nós corre um, dois de namora E chega de ciúmes, você pode até brigar, mas é a profissão que eu amo, eu nunca vou abandonar Se me quiser, vai ser do meu jeito, respeita o defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeita a profissão, botando o pôr no chão, seja o que Deus quiser Se me quiser, vai ser do meu jeito, respeita o defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeita a profissão, botando o pôr no chão, seja o que Deus quiser Se me quiser, vai ser do meu jeito, respeita o defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeita a profissão, botando o pôr no chão, seja o que Deus quiser A minha sina é correr por e nós é foda, sai do meu amor, que eu nunca vou lhe deixar Sei que vaqueiro tem compado e pegador, mas fica que eu tô agente, tem que respeitar Quando eu chego na disputa que eu abro a cancela, eu fico olhando pra ela, ela me alivina Eu sou vaqueiro e viro da profissão, você me deu seu coração, eu nunca vou lhe acordar Se me quiser, vai ser do meu jeito, respeita o defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeita a profissão, botando o pôr no pôr no chão, seja o que Deus quiser Se me quiser, vai ser do meu jeito, respeita o defeito, sai do meu amor Respeita a profissão, botando o pôr no chão, seja o que Deus quiser Em nome do Dom Diego Lange, em nome do Aras Alba Clóis, alô Zé Nunes, alô Rick Nunes Deus abençoe como jogador final e seu tordido a luz da guardião Alô meu Aras, é Cianciante, em nome do Aras, é Cianciante Em nome do Aras, é Cianciante, em nome do Aras, é Cianciante Em nome do Aras, é Cianciante Em nome do Aras, é Cianciante Caralho, teclas, CDs É tarde demais pra ajudar as peças Tô cedo demais pra descer Você se sente tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Com Deus eu não consigo mais ouvir Vamos fazer diferente A gente não merece o fim Eu te amarei Sempre, sempre, eu prefiro até morrer Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Quando alguém se ama Deve ver Tarde demais pra ajudar as peças Tô cedo demais pra descer Você se sente tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo mais ouvir Por Deus eu não consigo mais ouvir Vamos fazer diferente A gente não merece ouvir Eu te amarei Sempre, 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 sempre Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre Mas eu perdi qualquer noite Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Seu pai falou Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Eu ganho o livro pela capa sem atirno e ler Me ver selando o meu cavalo de bota e espora E busco na minha caminhonete Ele não vai me errar Eu te amarei Eu nunca dei um tiro Só coloquei seus moleques no ouvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo Modo tanger A gente vive assim Com a mente longe onde eles não podem atingir Hoje eu só quero fazer você Os pacotes de 40 mil Luz queiro pra gente acender O seu cubo pra mim é pra vivo E eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quisar o cheiro e a gente morri Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa sem atirno e ler Ou talvez seja porque minha vaque já incomoda Ou talvez seja porque eu não tenho ronda a serre Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa sem atirno e ler Ou talvez seja porque minha vaque já incomoda Ou mesmo assim nós vivemos Antes de amanhecer Não demora avisa pro rei Faquejada também é da hora Que a gente foi feliz com o meu corpo E hoje muita gente comemora Vai ser bizarro nós dentro do carro Teto é o céu Foi toda arrepiada em seu labio de mel O meu poema eu tatuei na sua alma O mundo louco eu mantive a condutação Pra nossas fotos até os anos batem palma E o pôr do sol com arco-íris no Itabuã Meu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa sem atirno e ler Me ver selando meu cavalo de bota e espora Me busco na minha caminhonete Ele não vai nem ver Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa sem atirno e ler Me ver selando meu cavalo de bota e espora Me busco na minha doge Ele não vai nem ver E aí, Deus do céu! Seu aborriu da Cisla Cladinho De nome da minha dobra é velha De nome da Tapajós Alô, Rui Alô, Salzinho Alô, Jogodigat Bota na pegada do vaqueiro Alô, Vassairada Ajo! E aí, Deus do céu! Seu aborriu da Cisla Cladinho Relembrando o passado Relembrando as coisas boas Oh, 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 oh Hoje eu vou ligar nisso Eu ligar sim Pra eu ir mostrar pra ela Que merece o seu tempo Pra dizer Um pouco das ideias nossas Dos lugares de onde viajei Tinha uma boa café na minha história Que as roce bem do coração Foi estender um plano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Comriguinhos com zagão, velhos da sanfona Humildade que quem sabe onde quer chegar Eu reparei na flor do seu vestido Só aquele de alma boa pode merecer E ela parou, olhou sorriu E deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha sanfona pra me consolar Andei só, queimando-te Cansei com os cachorros na rua Andei só, queimando-te Mas tudo bem, a vida continua Olha, eu preciso me mostrar pra ela Que merece o seu tempo pra dizer Com poucas ideias nossas E os lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha e do coração Foi estender um plano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Comriguinhos com zagão, velhos da sanfona Humildade que quem sabe onde quer chegar Eu reparei na flor do seu vestido Só aquele de alma boa pode merecer E ela parou, olhou sorriu E deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha sanfona pra me consolar Andei só pela noite Não sei porra com os cachorros na rua Andei só pela noite Mas tudo bem, a vida continua Oh, yeah Vai lá, Sina, que eu descego e nós tá pronto pra parar de ganhando Em nome do Aras S.S. Rush Se é o Tarcísio da Galhão Ele que representa a Capu Salles, representa o Ceará Em nome do Aras S.S. Rush O estúdio do Sucesso O estúdio do Sucesso Essa canção marcou épocas, marcou vidas, marcou corações Foi numa festa de vaquejada, que eu te vi na arquivancada Meu coração acelerou, a primeira vez eu vi meu grande amor E eu que andava desprezado, agora eu tô apaixonado Pela menina do cabelo grande Fique comigo, não, não vai faltar Amor, eu sempre vou lhe dar Minha morena de um olhar marcante Foi numa festa de vaquejada Olha aqui, eu lhe vi da arquivancada Meu coração acelerou, a primeira vez eu vi meu grande amor E eu que andava desprezado, agora eu tô apaixonado Pela menina de um olhar marcante Eu digo, fique comigo, não, não vai faltar Amor, eu sempre vou lhe dar Minha morena dos cabelos grandes E eu que andava desprezado, agora eu tô apaixonado E eu que andava desprezado, agora eu tô apaixonado Pela menina do olhar marcante Em nome do Aras Peixoto Brutas Se é o Gordinho Tarciso do Acordeon Peraí pros iguais, em nome do Aras S.S. Ranch Em nome do Aras T.A. Faz a volta, passa a cada que eu vou nesse ano Eu vou trabalhar, nesse é o Gordinho Tarciso do Acordeon Ele que representa, tá perdendo Canção Perversa Se é o Gordinho Tarciso do Acordeon Falando de amor pra tocar no coração Caio Teclas CDs Eu ainda vou pegar a sua mão e te levar pra bem longe daqui E ao invés de chorar, vamos lembrar dessa distância e começar a ir Sei que tá difícil agora, mas toda essa demora prometo recomeçar E quando chegar a hora, vai ter certeza que valeu apenas esperar Você me fez mudar, quis acreditar que vale a pena amar Depois do meu lugar, já pude me gabar De não me apaixonar, fez minha boca calar Eu já fui te falar, nunca vou namorar Eu não sou pra casar, mas vou tudo por lá E quero confessar, com você eu namoro até caso Vou amar a vida de casado Apagar todas da minha agenda Com você não preciso de esquema E quero te lembrar do dia Pra não esquecer o quanto você é linda Eu e você, deu bom, não só vai me combinar Deu bom, não só vai me combinar Com você eu namoro até caso Vou amar a vida de casado Apagar todas da minha agenda Com você não preciso de esquema E quero te lembrar do dia Pra não esquecer o quanto você é linda Eu e você, deu bom, não só vai me combinar Deu bom, não só vai me combinar Parceiro Marquinhos da Integral Mix Alô, Bebeto, tamo junto Em nome do parceiro Aurélio, central de Anubos O senhor Gordinho, tá assistindo a Corinhão A melhor do Vale do São Francisco Entra dia e sai noite Quase todo o tempo do mundo Só não sobe a vontade Desse teu amor vagabundo Mas não perfeito Toda vez que eu lembro Dá um apeito no peito Vaqueira, doce cheiro Parece o mel O beijo bom da moléstia Que me leva ao céu Sabe uma hora que o vaqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de cavalo Sou eu no chão Sem ela do meu lado Sabe uma hora que o vaqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de cavalo Sou eu no chão Sem ela do meu lado Ah, 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 ah Aqueira, doce e cheiro, parece o mel O beijo voltado nesta que me leva ao céu Sabe uma hora que o aqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de cavalo Solução sem ela do meu lado Sabe uma hora que o aqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de cavalo Solução sem ela do meu lado Do meu lado Faz um sucesso que apaixonou os corações, viu? E pra todo mundo se fala que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior Mas não fala isso com a língua no meu beijo Quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Oi, fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada E pra todo mundo se fala que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior Mas não fala isso com a língua no seu beijo Quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada Falando de amor Falando de amor Fala de amor Vem cá no céu do Ceará Para o Brasil Chama-a pegada O homem da caneta de ouro Ele diz assim, ó Que brilha a cara muitas vezes Com excitado de amor Confiei cegamente Só eu sei o que lhe aprontou Eu gostei, marquei Assumi, vivei Perdi a paz Mas as sequelas do amor em mim Marcou demais E agora eu tô com o trauma do amor E agora eu tô com o trauma de amar E agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar E agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar, agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de navajar Olha o que brilha a cara muitas vezes Que está de amor, confiei cegamente, só eu sei o que aprontou Eu postei, marquei, assumi, me perdi, perdi a paz Marcou demais, olha que agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar, agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar E agora eu tô com o trauma do amor E agora eu tô com o trauma de amar, agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Chora não Eu tô com o trauma de me apaixonar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo atacar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Olha que venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Eu tenho a dor, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Foi pra me abraçar, pra me beijar E me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como sonhar acordado Tudo bem O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Eu digo o meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Oi, venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor Estou ganhando alguém como você aqui Vou pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como sonhar acordado Vou te ver E não crer O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor, virou brinquedo pra ti O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Esse é o roninho Alô, juiz para as frutas O parceiro Rafael Paixão Alô, delívio peixe O parceiro Rondeiro, não, de paguei na barra Alô, juiz, alô, juiz Alô, gigante e boro Alô, gigante e boro Alô, gigante e boro Eu não sei desse meu jeito de querer me amar Procura ser um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura ser uma resposta Pro te amo depois Boa noite que ultimamente não volta Se foi dormir ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade Você digitando Dedo batendo na tela Volta aleatório e o áudio chegando Mas essa saudade Sou quem tô carregando Quando você deve estar Gastando bateria com o outro ano Eu tô com saudade Eu digitando Dedo batendo na tela Volta aleatório e o áudio chegando Mas essa saudade Sou quem tô carregando Enquanto você deve estar Gastando bateria com o outro ano Com o outro ano Procura ser um sentimento Procura ser um sentimento Que foi visto por último Já faz um tempo Procura ser uma resposta Pro te amo depois Boa noite que ultimamente não volta Se foi dormir ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade Enquanto você deve estar Gastando bateria com o outro ano Com o outro ano Enquanto você deve estar Gastando bateria com o outro ano Com o outro ano Eu digo assim ó Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito E ser amor a qualquer hora Seu amor te compreendeiro Amor de vento pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Mas sozinho só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de povo inteiro Um amor de vento pra fora Um amor que eu desconheço Eu quero um amor maior Então seguirei meu coração Até o fim pra saber Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Se é amor Eu quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior Quero um amor maior Alô, Renato Tobias, alô, Renato Tobias, vamos junto 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 Alô, Renato Tobias Vamos junto Alô, Renato Tobias, vamos junto Alô, Renato Tobias, vamos junto Alô, Renato Tobias, vamos junto Alô, Renato Tobias 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 Vamos juntos rapazes 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 Quem tá solteiro pega, quem não tá arrasta negra O solinho vai tocando e vai fazer super poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro É disso que ela gostaria Na frente do paredão Corrozinho agoniado pra descer até o chão É disso que ela gosta Na frente do paredão Corrozinho agoniado pra descer até o chão É viroto na frente do paredão, viu? O irmão da boia do vaqueiro é diferente O vaqueiro arrochado É José Liga, o vaqueiro vai testar